Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de Thierry Ele acabou deixando em suas redes sociais um trechinho de uma música que supostamente ele fosse fazer aí No caso do morador de rua e do personal, vem entender, também tem outras notícias pra mostrar Mas antes do meu dia assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, voltamos aí a gravar normalmente Porque na última sexta-feira foi meu aniversário, fiquei um pouco mais velho E aí eu tirei um tempinho pra mim, no caso dois dias Porém ontem eu trouxe um vídeo falando de Massinho Sensação E hoje estou de volta e essa semana promete ser uma semana muito top de vídeos aqui no canal No assunto de hoje vamos falar de Thierry Mas primeiramente eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de Neto Barreto Ele que vem sendo considerado por diversas pessoas como a nova revelação do Arrocha Uma coisa eu falei lá no meu Instagram e repito aqui pra vocês Esse cara é dano de um talento em par E a sua nova música de trabalho é a música Minha Vida É você que vem viralizando bastante Inclusive lá no meu Instagram, como eu falei pra vocês anteriormente Está batendo aí quase ou mais de 10 mil visualizações em poucos dias Enfim, eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês Pois é rapaziada Como vocês viram aí, essa é a nova música de trabalho de Neto Barreto Como eu falei, ele vem sendo considerado como uma das novas revelações do Arrocha desse ano de 2022 E aí o que é que vocês acharam do cantor? Deixe aqui embaixo, pois seu comentário Ele é super importante Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição e do videoclipe pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida Beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente Um dos casos que chamou bastante atenção nas redes sociais Digamos que nacionalmente Nesses últimos dias Foi o caso do personal e do morador de rua Como vocês sabem, o personal, ele juntamente ali com sua esposa Fazia meio que doações para as pessoas em situação de rua E aí, cara, em um desses certos dias aí Quando ele foi ver lá, estava a esposa dele com o morador de rua Meio que transando ali Esse caso repercutiu pra caramba E repercutiu mais ainda porque O personal, ele pegou o morador de rua e espancou e tudo mais Esse caso repercutiu E diversos artistas já fizeram música sobre esse tema E Thierry, ele acabou deixando lá no seu Instagram O que supostamente ele poderia fazer Se ele, no caso, fizesse uma música falando sobre esse assunto E lá ele colocou assim, ó Entre aspas, eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, ó Ela mendigava o amor Daí veio o mendigo e pegou Daí veio o mendigo e pegou No prato que você cuspiu, ele se alimentou Se eu fosse fazer uma moda com esse tema, seria tipo assim Foi isso aí que Thierry deixou lá nas suas redes sociais E isso aí, esse trechinho aí, vem viralizando bastante Porque, pô, olha só a letra de Thierry Ele mendigava o amor Daí veio o mendigo e pegou Daí veio o mendigo e pegou No prato que você cuspiu, ele se alimentou Pô, Thierry é foda demais, mano Esse cara é fora do normal Fora do normal mesmo Mas deixa aqui embaixo o que vocês acharam aí Desse pequeno refrão que Thierry colocou lá nas suas redes sociais Que supostamente ele fosse fazer uma música desse tema Vocês gostaram ou não gostaram Outro fato também que chamou bastante atenção Sobre Thierry, recentemente, foi Ele tava cantando no seu show, cara E aí a menina se emocionou pra caramba, velho Com a letra de sua música Pô, eu achei da hora Resolvi mostrar aqui pra vocês também Se não for pra sofrer assim nem vou pra um show Do Thierry Pois é rapaziada, como vocês viram aí também Esse momento vem repercutindo bastante nas redes sociais E o outro assunto que eu resolvi mostrar Que também repercutiu de ontem pra hoje Foi o caso do segurança de Xande Avião O Xande Avião mandou a galera pular tal E aí, velho, o segurança foi lá e caiu em cima do palco Pô, esse momento muito engraçado também Pois é rapaziada, como vocês viram ali o segurança caindo no palco Que momento top E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aqui embaixo nos comentários Foi uma notícia muito rápida aí Só pra não deixar vocês sem conteúdo Mas já já tá vindo mais vídeos aqui pro canal, beleza? Muito obrigado por você nos assistir até aqui Espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau! 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 Tchau!